Vai dar aquele samba assim ó E hoje, tão linda e tão bela Chega na pazzarela Música Te vejo nas suas... Gente, esse ano foi tudo, foi tudo pra Camila Que look Que make, que foto Que tudo, gente, essa roupa aqui De pombageira Esse ensaio técnico, ela parou Todo mundo queria ver esse look de pombageira Gente, eu tô falando todo mundo Eu não tô exagerando A Camila, ela marcou o carnaval Não é, ai, só marcou o carnaval de São Paulo O carnaval do Rio também, tá Essa mulher, ela é um esplendor Tão grande que todo mundo Fala dela até hoje, tá, todo mundo Não tem...